Você sabe quem é a girafa mais doida do Epic Minigames? Sou eu, a girafa doida! Uhul! E eu me escorreguei, isso foi meio que falhou, não é mesmo? Mas ignorei. E pessoal, hoje eu estou aqui no Epic Minigames e pra quem não me conhece, eu sou a girafa doida, a girafa louca. Bom, meu nome é assim porque talvez, acho que, eu não sei se vocês perceberam, mas eu sou um pouco louca, talvez um pouco assim, muito animada também. Então eu vou jogar aqui no... me jogar no mar! Tá bom, eu já provei que eu sou louca pra vocês. Então vamos jogar aqui os jogos do Epic Minigames! Começou! E o que é isso? Meu Deus, tá, tá, a gente tem que cuidar esse teco verde. O que vai acontecer? Meu Deus, girafa... meu Deus. Ai meu Deus, eu estou ficando tonta, estou ficando tonta. Esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Ai meu Deus do céu, esse jogo quer me deixar maluca? É mais do que eu já sou? Meu Deus, tá, acho que tá todo mundo me... Gente, a moça, ela tá voando! Eita, o menino! Eita, ele voou! Ai meu Deus, cadê? E agora? Ah tá, esse ali. Ai meu Deus do céu, eu tô ficando com medo. Ai meu Deus, aquele ali, aquele ali... Tá parecendo o Roda Roda, gente! Ai meu Deus, ai meu Deus, esse aqui. Nossa, quase que eu não consegui acompanhar a câmera. E agora? Tem uns vindo pra lá, tem outros vindo pra cá. E eu não sei o que vai dar. Aê! Não afundamos! Meu Deus! A Evinha, ela continuou voando? Hum, algo de errado não está certo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Ai meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Ai eu já perdi, perdi, perdi. Não consegui acompanhar a girava doida. Ai, agora eu vou com a Bruna. Tá, está todo mundo aqui. Ó, tem uma unicórnio chamada sortuda. Aê! Conseguimos! Vamos seguir a sortuda. Cadê? Ai meu Deus, é aqui. Ai, deixa eu acompanhar assim que talvez eu consiga aqui. Ai meu Deus, tá girando, tá girando, tá girando, tá girando, tá girando, tá girando, Ai gente, vocês estão conseguindo perceber qual é? Eu acho que é esse. Eu acho que é esse. Será que a gente vai conseguir? Eu não sei! Eu só sei que eu estou ficando doida. Aê! Conseguimos! Boa! Aê! Conseguimos! Ganhamos a girafa aqui, ó. É top! Ainda bem, eu sou, ó, eu vou, deixa eu, não, pera aí. Eu sou o melhor que a Natasha Panda. Se você não concorda com isso, comenta aí que eu quero saber. Mas eu acho que eu sou o melhor que a Natasha Panda. Eu estou invadindo aqui o canal dela. E vamos lá, desordem mecânica. Meu Deus do céu, o que que é essas paradinhas aqui? Ai meu Deus, tomara que eu não perca meu óculos daqui, meu óculos style. Nessas coisas que parece que dá choque, dá choque mesmo. Aqui. Ai Jesus do céu, não quero levar choqueio. Sou uma girafa, girafas precisam sobreviver e eu não quero perder o meu óculos. Eu posso queimar qualquer coisa, menos o meu óculos. Ai meu Deus, aqui. Meu Deus, sai daqui, sai daqui coisa, sai daqui. Ai, pula, pula. Nossa, nossa. Eita menininha, ela foi atracutada, meu Deus. Ai girafa, vai, você consegue. Parece que está ficando mais perto, não sei. Ai, 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 não, corre, corre, corre. Nossa, quase, quase que fui pega. Ai meu Deus, eu estou ficando tonta. Hoje é o dia de eu ficar tonta aqui no Epic Minigames, né? Meu Deus. Ai meu Deus, está chegando perto. Meu Deus, eu vou... Não, ufa. Tá, a gente tem que andar coladinho no da frente. Será que a gente vai conseguir? Tem 14 segundos. Ai meu Deus, está vindo, está vindo. Não. Nossa, está muito difícil, está muito difícil. Eu não sei se eu vou conseguir, eu não sei se eu vou conseguir. Uh, vai girafa louca. Vai girafa louca. Vai girafa. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aê, conseguimos. Eu e a Bruna. Eu estou com o nome de Natasha, mas eu sou a girafa louca, hein? Não vão se confundir, viu? Meu Deus, a gente vai contar o número de águias. Meu Deus, um. Um. Ai meu Deus do céu. Dois. Ai, dois. Três. Quatro. Tá, tá tudo certo por enquanto. Cinco. Cinco. Temos cinco águias. Seis, sete, oito. Ai, oito. Meu Deus. Nove. Dez. Dez. Onze. Ai meu Deus, onze. Doze. Treze. Quatorze. Quatorze. Ai, ai, eslobo não. Quinze. Ai, quinze. Meu Deus, meu Deus. Dezesseis, dezessete. Dezoito, dezenove. Vinte, vinte, vinte e dois. Vinte e três. Vinte e três. Vinte e três. Ah, é vinte e três? Eu não sei. Ou então, eu não sei se eu ganhei ou não. Atenção, a Nath acabou de me dizer que se você não deixar o like no vídeo nesse momento, seu pescoço vai crescer igual dessa girafa. Talvez se vocês quiserem fazer uma homenagem pra mim, vocês não deixam o like, mas tem que deixar também. Mas todo mundo tem que deixar o like agora. E pelo que me passaram aqui, a produção me passou, vocês tem que deixar quinhentos e dois likes. Isso mesmo, exatamente quinhentos e dois likes. Se vocês conseguirem, ó, eu vou vir aqui em outro vídeo só pra dar parabéns pra vocês. Então, esse é o meu recado. Vamos pular a propaganda. Meu Deus, a gente vai ter que fazer parkour. Agora eu vou mostrar pra vocês as minhas habilidades de parkour. Não sei se vocês conhecem, mas são muito ótimas. Vamos lá. Uh! Ai, meu Deus. Olha só como eu sou boa em parkour. Eu acho que eu vou conseguir ganhar essa aqui, hein? Não duvide das habilidades da girafa. Se você duvidou, eu vou... O seu pescoço vai crescer. Vai ficar que nem o meu. Isso é um aviso, viu? Hum, eu tô quase, ó. A gente tá quase lá. Meu Deus, vamos lá. Girafa, girafa. Eu sou uma girafa. E eu vou ganhar o percurso. Ai, meu Deus. Aqui, estamos quase. Estamos quase. Estamos quase. Uhul! Conseguimos. Ai, gente. Eu falei que eu era uma boa parkoureira. Se você não acreditou, aqui estão minhas habilidades. Meu Deus, um coelho. Um coelho. Meu Deus, tem um coelho aqui na minha frente. Um coelho. Eu gosto de coelhos. Mas girafas são mais divas do que coelhos. Eu acho. Não sei. Depende. E o coelho tá soltando flores. Hoje eu já mostrei que eu sou bom em parkour. Agora eu vou mostrar que eu sou uma ótima pintora também, viu? Ó. Eu vou ter que pintar um quadro igual que vai aparecer ali. Será que eu vou conseguir? Eu não sei. Hum, laranja. Vermelho. Laranja de novo. E agora? Cadê o verde? Aqui. Amarelo. Ó, já consegui vários, viu? Verde. Verde, azul, roxo. Aqui. Azul, roxo. Laranja de novo. Verde. Cadê o verde? Aqui. Amarelo. Nossa, o amarelo tá bem longe. Tem muito amarelo. Vamos lá. Aqui. Azul. Azul. Cadê o azul? Não tô achando azul. Aqui. Mais um. Tem 18 segundos. Meu Deus. Verde, 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 verde. Aê. Conseguimos. Vamos minerar. A girafa vai minerar. E eu quero achar esse esmeralda primeiro, viu? Ninguém vai conseguir. Aqui, aqui. Eu vou aqui, eu vou aqui. Ai, meu Deus. Vai, girafa. Vai, girafa. Eu confio em você, girafa. Você vai conseguir. Vai, girafa. Vai, girafa. Vai, girafa. Ai, não tá aqui. Não tá aqui também. Não tá aqui. Cadê? Será que a gente vai conseguir? Acho que não. Já deve estar lá do outro lado. Eu tenho certeza. Ai, meu Deus. Cadê? Cadê aqui? Ai, aqui não tá. Aqui não tá. Ai, meu Deus. Cadê? Cadê essa coisa? Aqui! Quem será? Eu ganhei! Girafa ganhou. Girafa ganhou. Girafa ganhou. Uhul. Vamos lá. Estamos aqui numa esteira. Será que eu vou conseguir? Olha só que florzinhas. Será que eu vou conseguir? Eu não sei. Mais um desafio para a girafa doida. Meu Deus. Tem uma caixa aqui. Tem outra caixa. Boa. Aqui. Ah, não. Não, não, não. Quase. Vamos lá. Girafa. Girafa. Eu sou uma girafa. Aí. Estamos indo bem. Até agora não apareceu nenhuma caixa na nossa cara. Ai, aqui. E aqui. Acho que agora vai vir ali no meio. Ai, eu tô muito adivinha. Ih, meu Deus. Quase. Nossa, quase que eu fui para o limbo. E vamos lá. E desvia. E passa. Ai, meu Deus do céu. Um monte de gente se foi. E aqui. E aqui. Ai, meu Deus. Eu não devia ter vindo para esse lado. Mas está tudo bem, eu acho. Não, 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 não. Nossa, eu já estou muito para trás. Aqui. Se uma caixa vir, eu tenho muito risco de perder. Meu Deus. Ixi. Ixi, ixi, ixi. Ixi, ixi, ixi. Meu Deus. Nossa. Isso foi um difícil. A gente vai cair. A gente vai cair. A gente vai cair. Nossa. Quase que a gente caiu. Mas conseguimos. E pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram da girafa doida aqui, vocês tem que, ó. Vocês tem que mandar esse vídeo para um amigo seu. Se inscrever aqui no canal. É isso. Um beijo da girafa para todos os inscritos da Nath que estão aqui no mapa. É isso. E fui. Um beijo da girafa. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.